Pela primeira vez, um paraense ganhou o primeiro lugar na categoria solo de salsa masculino, no maior campeonato de dança do país, o Brasil Latin Open. E para se preparar melhor, o Jean deu uma pausa no seu trabalho de fisioterapeuta no interior do estado e passou dois meses em São Paulo se dedicando ao campeonato. Jean, conta pra gente como foi essa preparação. Então, a questão da preparação foi algo muito forte, que inclusive eu vivenciei lá, porque eu realmente mergulhei no processo, na preparação, na dança, do campeonato em si. E, nossa, foi muito árduo, porque eu ficava treinando de 10 da manhã até 7, 8 da noite, todo santo dia. Tinha dias que o corpo ficava dolorido, mas mesmo assim tinha que tirar força de algum lugar para poder continuar e não parar, porque realmente eu estava muito focado e muito empenhado nesse campeonato. E graças a Deus eu tive um resultado positivo até demais. Nos três anos anteriores que participou do campeonato, o dançarino ficou duas vezes em quarto lugar e uma vez em quinto. Agora que ganhou o primeiro lugar, faz um apelo por patrocínio, já que sempre custeou com dificuldade suas participações em campeonatos. Caso alguém queira poder contribuir ou patrocinar, eu estou realmente muito aberto para isso, porque realmente não é fácil a gente querer levar o nome do Estado, o nome do Brasil, cada vez mais longe, mas sem apoio e patrocínio realmente é muito difícil. Legenda Adriana Zanotto